E você vai ver agora um ato de solidariedade dos bombeiros nesse fim de semana. Eles organizaram um evento para coletar sangue em Jaú para o Hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho. E para deixar o bombeiro sangue bom desse ano mais animado, o grupo Remédicos do Riso marcou presença. Podia até parecer estranho para quem viu a carreata pelas ruas de Jaú. No caminhão, vários palhaços num carro enfeitado e uma unidade de resgate dos bombeiros. Se o objetivo foi chamar a atenção, ah, isso eles conseguiram. O barulho todo foi por causa da campanha Bombeiro Sangue Bom, para incentivar a doação de sangue e atrair a população até um clube no centro da cidade onde as coletas foram feitas. Os bombeiros receberam ajuda dos escoteiros e de um grupo bem animado. Lembra dos palhaços na carreata? Então, trabalhar com eles por perto foi difícil, mas muito divertido. A expectativa é de que entre 70 e 80 pessoas passem por aqui... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eles não me deixam trabalhar. Ó, só para terminar a informação. Todo sangue que está sendo doado e coletado aqui já tem um destino certo, que é o hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho... Eles não me deixam trabalhar. É o hemonúcleo do Hospital... Pera, 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 pera. Faltou o tradutor na tela. Ah lá. É, vai. É o hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho aqui de Jaú. Nós viemos aqui para doar sangue e para chamar os outros para doar sangue. E para mostrar para os outros que a gente também doa sangue. E a gente vem chamar os outros, vem chamar a atenção dos outros. Entendi. Nesse clima muito gostoso, as doações foram coletadas. Excelente resultado para quem precisa. Esse tipo de evento, né, justamente é feito nessa época do ano, que é para incentivar a doação de sangue. Cada bolsa dessa pode salvar três vidas, né, porque você colhe uma bolsa de sangue, essa bolsa de sangue é fracionada em três frações do sangue, né, e cada fração dessa serve para, é utilizada para um tipo, né, de necessidade. Essa é uma parceria que já tem durado vários anos e esse ano a gente também se empenhou e o pessoal, todo mundo unido, acho que a ideia é sempre aumentar e colaborar cada vez mais. É! Tem mais sangue!